Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move as mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e Israel maçou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam E lá na prisão vou e filas cantar Eita Deus maravilhoso! Bom dia povo de Deus! Povo escolhido, comprado com o sangue de Jesus Deus abençoe a sua vida Deus lhe dê saúde, paz e felicidade Nossas ovelhinhas Bom dia, bom dia, bom dia Minha pastora já tira logo da minha mão Olha aí Bom dia, bom dia, bom dia Nossa ovelhinha linda O ciúme dela com a ovelhinha Família Pão da Vida Parece uma menina É sim É minha, é minha, é minha, é minha, Senhor Amém, amados, queridos de Deus Nossa, um dia sim abençoado, né pastor? Um dia abençoado Gostaria de pedir aqui que você compartilhe Divulgue nas suas redes sociais Você abençoa e é abençoado Deixe seu like Faça o trabalhar de Deus na sua vida Porque você abençoa e é abençoado ao mesmo tempo É verdade E outra coisa, nós queremos pedir Além de você se inscrever e compartilhar Você deixa aí nos comentários o seu nome O nome da sua família Que nós vamos levar para Israel Nós vamos, nós temos três caravanas Agendadas com Atalaia Tu para Israel A primeira agora em junho A segunda em novembro E a outra em junho do próximo ano E nós queremos levar o seu nome nos cadernos Que vamos levar para Israel Em 2018 nós fomos e nós oramos Pelos irmãos dos nomes que levamos Em todos os lugares sagrados Onde Jesus operou grandes milagres E Deus fez coisas tremendas na vida das pessoas Nós tivemos testemunhos maravilhosos E nós vamos levar E outra coisa, não vai lhe custar nada É só você digitar aí Todos os inscritos no canal Vão estar nesse caderno Todos Vão estar nesse caderno A Adriana Carina estava mostrando para mim lá A quantidade de nomes que já existem Todo dia as meninas Nós temos quatro irmãs trabalhando no call center Então nós vamos levar o nome de vocês Para colocar nossas mãos lá Onde Jesus curou o paralítico de Bethesda Onde Jesus arrancou Lázaro da tumba Em todos os lugares santos Vamos estar orando Pela sua vida, pela sua família Em nome de Jesus Queremos aqui agradecer, né pastor? É Aqui é a camiseta do projeto Moriá Da missionária Aparecida Borges Um abraço carinhoso Procura aqui Ela que tem ajudado através desse projeto As crianças da igreja Pão da Vida De Governador de Ser Rosado Tem feito um trabalho lá com o pastor Cristiano Lindo essa camisa Junto com o Amor em Ação Tem sido um trabalho maravilhoso Essas crianças recebem o leitinho Que vem da fazenda do pai Almoçam, recebem a escola bíblica Aprendem a palavra de Deus E são protegidos pelo nosso Deus Amados, vamos entrar agora na mensagem Essa mensagem Deus vai falar com você Eu tenho certeza Se nós perguntarmos O que é necessário para ser um vencedor em Jesus O que é que eu preciso? Uma das coisas que nós precisamos Para recebermos o amor de Jesus Cristo Os cuidados de Jesus É ser humilde Ser humilde Não é ser humilhado Ser humilde É não pisar nas pessoas Ser humilde É não querer ser maior do que ninguém Isso é ser humilde Veja o que diz Provérbios 22, 4 A recompensa da humildade É o temor do Senhor São a riqueza A honra E a vida Está vendo qual é a recompensa De ser humilde? A riqueza A honra E a vida A palavra de Deus Ela nos ensina Como prosseguir Nossas vidas Veja Efésios 4, 2 Sejam completamente humildes E sejam pacientes Suportando uns aos outros Com amor Você está vendo a humildade O que é? Dóceis Pacientes Suportando os outros Nas suas fraquezas Isso é ser humilde Veja o que está escrito Em Colossenses 3, 12 Portanto, como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda compaixão Bondade e humildade Mansidão e paciência Frutos do Espírito Santo Mais uma vez Paciência Tenha compaixão das pessoas Tenha compaixão dos que sofrem Não olhe o sofrimento de uma pessoa Achando que ela está sendo castigada Como fez os amigos de Jó Não Olha essa pessoa como alguém Que precisa da sua mão estendida Na parábola do bom samaritano Jesus vai dizer que muitos passaram Inclusive os religiosos Passaram por ele e nada fizeram Mas o samaritano que representa O próprio Cristo Passou, recolheu, levou ele Para aquela hospedaria O hospedou lá e pagou a sua despesa Nós precisamos ter essas qualidades Que vão trazer a nós O olhar misericordioso de Deus Sobre nossas vidas A palavra de Deus diz em provérbios Que quem socorre o pobre Deus o socorrerá Aleluia, é verdade Jesus Cristo disse Se você der um copo de água Que seja Aleluia A um desses pequeninos Não perderá o seu galardão Aleluia Olha como é importante isso Então tem coisas que são necessárias São segredos para o sucesso Segredos ensinados pela Bíblia A compaixão A bondade A humildade A mansidão A paciência Os frutos do Espírito Santo E tem outras coisas Que são importantíssimas também Que é exatamente Ter a vida controlada por Jesus Cristo João 14 e 1 Veja o que diz João 14 e 1 Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em mim Jesus Cristo estava dizendo Não fiquem preocupados Creia em meu Pai Creia em mim Eu sou o que tomo conta de vocês Eu sou o divino pastor Aleluia Essa palavra de Jesus Cristo É uma palavra Para encher o nosso coração De fé De esperança Sabe por que amados? Porque muitas vezes na vida Nós somos abatidos Somos impactados E às vezes até destruídos Porque não fazemos como Deus manda Deus manda que nos amemos Uns aos outros O amor É quem alimenta a nossa alma Verdade O amor a Deus O amor aos irmãos Olhar misericordioso Sobre a vida de cada um Faz parte da nossa vida Porque nós vivemos num mundo Tão materialista Irmãos Irmãos Vocês não fazem nem ideia Do que a gente escuta Olhe Vocês não fazem nem ideia Do que a gente escuta Dos moradores de rua Já recebemos em nossa casa Moradores de rua Espancados Machucados Porque pediram a esmola Não fizeram nada Só pediram a esmola Pessoas que olham pra eles Como se eles fossem Pedra de tropeço Como se fossem Truzos da sociedade Além de não ajudá-los Ainda espanca-os Isso mesmo que você está ouvindo Eles são espancados E essas pessoas Não sabem o mal Que estão fazendo A elas mesmas Porque tudo isso Vai ter uma Uma ação de Deus Contra eles É verdade Deus não vai aceitar Esse tipo de comportamento No ser humano Porque nós somos A imagem e a semelhança dele Amados queridos de Deus Fazer o bem Sem olhar a quem Não pense em fazer o bem Somente a quem te faz o bem Não vou ajudar Só quem me ajuda Não amados Jesus Cristo disse Que galardão existe Em fazer o bem Só em quem lhe ajuda Todos fazem isso Aleluia O galardão está em fazer o bem Em quem nada pode fazer Por você É verdade Fazer o bem Sem esperar nada em troca Sem segundos interesses Estender a sua mão Ao necessitado Muitas vezes Uma pessoa Que você vai ver Uma única vez na vida Essa pessoa Vai cruzar o caminho Da sua vida Uma vez só Mas você não perdeu A oportunidade De socorrê-la Aleluia Naquilo que ela mais precisa Não eu vou dar uma palavra Para ela Eu sei meu amado A palavra de Deus É muito importante É alimento para o espírito Para a alma Mas não é alimento Para o corpo Aleluia No livro Do apóstolo Tiago Irmão de Jesus Cristo No capítulo 2 Ele diz O que é que adianta Você dar uma palavra Para uma irmã E dizer Se farta com essa palavra E não suprir As suas necessidades diárias Do que adianta Você achar que está fazendo bem Somente pregando a palavra de Deus Se não expressa Em atitudes Em gestos Em ações O amor de Deus Por essa pessoa Aleluia Então a nossa ação Diante das pessoas do mundo Não é só uma ação De palavras É uma ação De atitudes É uma ação De gestos É uma ação De nos preocupar Com as outras pessoas É uma ação De sentir dó Em quem está se vestindo mal Em quem está na rua Que não tem um lugar Para dormir Um lugar para banhar Uma mulher descabelada Na rua Porque coitadinha Não pode comprar um shampoo Não pode nada O vício Ah, mas o vício Está tomando tudo dela Não pense assim Ela está entregue A aquela situação E ela precisa De libertação E nós precisamos Pedir a Deus Que se compadeça Que liberte A eles Porque isso Vai agradar O coração de Deus Quando eu digo Oh Deus Liberta essa vida Liberta essa vida Desse cativeiro Das drogas Liberta Jesus Deus vai se agradar Disso Porque eu estou Me compadecendo E estou usando De compaixão Para com meu irmão É isso que nós Devemos fazer O mundo não precisa De ódio O mundo não precisa De acusações O mundo já tem Tudo isso O mundo precisa De Jesus Cristo Do amor de Deus Expresso Em nossas vidas Com palavras Atitudes Gestos Que vão colocar Em prática O amor de Deus Amém Você recebe Essa palavra Chegou a hora Da nossa oração Chegou a hora De nós orarmos E pedirmos a Deus Que nos dê condições De começarmos A trabalhar E mudar o mundo Aleluia Nós podemos mudar O mundo Nós podemos fazer A diferença Nesse mundo E essa diferença Começa pela Nossa oração Santo Pai Eterno Deus Hoje nós queremos Clamar a Deus Pelos abandonados Pelos tristes Pelos abatidos Ó Deus O Senhor diz Na sua santa palavra Bem-aventurados Humildes Porque eles herdarão O reino de Deus Senhor visita Os corações Que estão aqui Conosco agora Teus filhos e filhas Nós sabemos Pai Que tem muitos irmãos E irmãs Que tem a vontade De fazer Deus tem a vontade De ajudar Mas não tem condições Mas eu te peço Em nome de Jesus Dá condições Pai Senhor Cria as oportunidades Senhor Abre as portas Para teus filhos Ajudar Ajudar as criancinhas Abandonadas Pelas ruas Senhor Ajudar aquele Senhor Que sofre A dor da fome No seu estômago Nas madrugadas Frias Oh Deus Ajuda teu povo E faz o teu povo Ajudar aqueles Que precisam Para que vejam A tua imagem E semelhança Em cada um de nós Que somos crentes Nos teus filhos E nas tuas filhas Deus Deus nós queremos Pedir por aquela Mãe de família Que está com seus filhos Mas sem condição Nenhuma Pai Sem a comida Para oferecer A seus filhos Sem o pão Para colocar na mesa Paisinho Pai tu és o Deus Da provisão Da providência Visita esses lares Enche eles Dos teus suprimentos Enche essas vidas Do teu amor Deus Deus visita agora Deus O pai de família Mãe de família Desempregados Filhos que estão Desempregados E mostra para eles Que é o Senhor Que está abrindo As portas Para que possam Te agradecer Deus E num sorriso Expressar a alegria De saber Que tu és Deus Visita Pai querido Os que estão Em depressão Vivendo a tristeza Profunda Desta doença Tão terrível Oh pai querido Visita Liberta da tristeza Tira o desânimo Visita teus filhinhos Em todos os quadrantes Da terra Deus E enche-os Da tua presença Porque só o Senhor Pode fazer isso Não existe ninguém Que tenha esse poder Não existe ninguém Que tenha os atributos Da onisciência Da onisciência Da onisciência E onipotência Só o Senhor tem Por isso nós pedimos Porque sabemos Que o Senhor tem E que o Senhor Tem prazer em socorrer Teus filhos e filhas Pai Abençoa os irmãos Que nos ajudam Os desimistas Os ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem esta obra Crescer Ajudam as muitas Obras sociais Da igreja Socorrendo as famílias Pai Eu te peço No nome de Jesus Cristo É em teu nome Ajuda Senhor A todos Enche Senhor A todos Da tua presença Do teu amor Pai Recompensa Pai Atende as orações De quem faz votos E propósitos Com a casa do Pai Pai E ajuda a todos Que querem ajudar Que querem ajudar e que oram Por essa obra Que o teu amor Esteja presente Esteja presente Nesses corações Em nome de Jesus Hoje e sempre Amém Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Pela tua bondade Pela tua misericórdia Que dura para sempre Amém Amém queridos Muito obrigado Daqui a pouco a gente se encontra No culto do lar Beijo no coração Fica na paz Deus abençoe a sua vida Poderosamente No sábado abençoado Né pastor É No nome de Jesus Na presença Amor Não é que não é de ver que Dia 30 Acabou Se abriu Acabou Vocês viram a velocidade Que está passando o tempo Irmãos É ovelhinho Cumprimento da palavra de Deus Jesus disse No fim dos tempos Abreviarei os dias É verdade Está passando muito rápido Então o que deve O Senhor está vindo aí Aproveitar Se preparar Para a volta de Jesus É Amém Beijo Obrigado Fica na paz do Senhor Jesus Um beijo Nas nossas ovelhinhas Até daqui a pouco No culto do lar Com a permissão Do nosso bom Jesus Fica na paz Amém